E acho que vou levar tinta azul, porque a minha namorada, ele tem os olhos azuis, então combina com ele mesmo, depois ele é pouco. E essa tinta combina com qualquer mulher moderna, sabe? Então vai ser esse, né? Sim, e vou levar esse. Olá, bom dia. Então, tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem, esteja à vontade. Obrigado. Sim, vou levar esse. Esse é o meu namorado. Esse daí é o seu namorado? Esse é o meu namorado. O que vocês falam? Tranquilo, o beijinho dele? Boa pessoa, esse lindo namorado foi ele. A gente não tem, assim, nenhum atento. Ele foi um bom namorado mesmo. Tivemos que separar, é a vida, né? Mas o que você sabe? Se separar e ficar um amigo? A gente respeita um ao outro, temos uma boa relação, não tem porquê. Estamos a ter um conceito, qualquer coisa, né? E seu marido, não chata, você fala com o seu ex, beijinho, não? Não, meu marido é super maduro. E ele sabe que nós nos respeitamos um ao outro, é só isso. E quando a pessoa é boa por si, não tem que rir, né? Ok. Vou levar isso daí, aquelas coisas, aquele salão online ou salão online. Sim, tá aqui. 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 Sim, é isso mesmo. Ok, tá bem. Ok, tá bem. Tá aqui. Tá aqui. Você que gosta de um grupo para ter uma maçã e tem um grupo de cerveja que sua mãe vai ter uma maçã para ele. Você vira magro, mas não tem fome. Você tem que andar com muita gente. Você está deixando uma festa para chamar no cu. Você está preso? Você não tem problema. Você está duro para o cara do trabalho. Você está preso? Você está preso? Você está preso? Você está preso? Quem? Amor? Eu não sei sorrinha à frente. Eu tenho uma menina que fica desalentada, minha vida. Eu tenho paixo para o povo. Pois não tuve, você não trouxe para os nossos amigos? O que consegui? Você não é desafiori com os nossos amigos. Quem está nos nossos amigos? Si eu não os nossos amigos, você vai ter uma liga. Não há ninguém. Nós não somos raros. Eu não sei. Parabéns. 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 Tchau, tchau.